Eu não sei se é pra sempre ou se vai ser só por enquanto Se depois desse beijo a gente consegue parar Pode ser que amanhã cada um vai estar no seu canto Ou talvez nosso canto esteja no mesmo lugar Ai, 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 ai Se a gente somar o nosso destino com nossa vontade Ai, 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 ai Naturalmente, quando a gente sente O amor é feito, o tempo está de chegar de repente Naturalmente, a gente se rende Não adianta teimar no final, o amor sempre vence Naturalmente Eu não sei se é pra sempre ou se vai ser só por enquanto Se depois desse beijo a gente consegue parar Pode ser que amanhã cada um vai estar no seu canto Ou talvez nosso canto esteja no mesmo lugar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se a gente somar o nosso destino com nossa vontade Ai, 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 ai Naturalmente, quando a gente sente O amor é feito tempestade chegar de repente Naturalmente, a gente se rende Não adianta teimar no final, o amor sempre vence Naturalmente, quando a gente sente O amor é feito tempestade chegar de repente Naturalmente, a gente se rende Não adianta teimar no final, o amor sempre vence Naturalmente Naturalmente Se a gente soma o nosso destino com nossa vontade Ai, ai, ai Ai, ai, ai